A intenção do governo do estado é dar mais tempo para os produtores, atingindo a meta de cobertura vacinal. A estimativa é vacinar mais de 8 milhões de bovinos e bubalinos em todo o território maranhense. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED, informa que os produtores devem imunizar todo o rebanho com animais de todas as idades. É importante a colaboração do produtor neste momento, para que o estado avance e atinja o status de zona livre de afidosa. O produtor vacina o gado e ele pode comprovar, somente fazer a comprovação com a nota fiscal, até o dia 31 de agosto. A GED quer realizar uma campanha de forma segura para os produtores rurais e demais envolvidos nesse processo de vacinação. De acordo com Fernanda, protocolos de saúde durante a vacinação e na comprovação deverão seguir todo o cuidado sanitário. Devido à pandemia, nós colocamos outras formas de comprovação que o produtor tem acesso para que nós consigamos realmente alcançar os índices que nós alcançamos em etapas anteriores. Fernanda ainda informa para os produtores comprovarem também as vacinas contra raiva e brucellose. Tem o site da GED, no site da GED tem um espaço que chama espaço do produtor, onde ele pode notificar qualquer doença que ele vê no rebanho e nós faremos a visita técnica para informar melhor sobre as doenças do rebanho dele. É importante a vacinação e também a notificação. E aí Obrigado.